Coração gelado parecendo o Polo Norte, bem Eu vou jogar nota enquanto você tira o short, bem Hoje o romance vai ser dentro do Subaru, bem Eu busco essa onça, mas a carteira é um aquário, bem Visionário, empresário sem adversário Isso é um fato, eu sei, multimilionário Fruto de tanto trabalho, eu fiz o que tu pensava Agora tudo tá em prática Meu segurança aporta sempre uma automática Não é necessário risco se tu não tem prática Eu assumi o risco, agora eu só vou ativar Fiz a conexão com o mato do lado da Florida Meu mano fecha comigo e nós faziação Ligações não param no meu celular Eu trouxe a bolsa da Europa depois de cumprir a meta Passa bola pra quem sabe jogar, nego, sou assida Ela gosta da putaria completa Minha mira sempre certa nesse alvo Minha conta vive com fome e nunca vai fazer dieta Ela faz tudo só pra visitar Ela consegue é desse jeito que nós continua a festa Tijolão de nota nem se mede Preciso comédia, meu dedo mede Nos meus negócios ninguém se mete Quem não conhece tá sem internet É que ela reagiu minha foto com emoji do diabinho Eu pensei, ai meu Deus, achou que ela quer dar pra mim Essa bandida senta forte, depois joga de ladinho Quando o bebe está no par, ela faz um coraçãozinho Ela reagiu minha foto com emoji do capete Tudo é péssimo é fiel, tudo é péssimo é novinho Tá marcadona, só só calcinha fininha Gosta de só socadão na hora, guarda a putaria Glock com pente de trinta, eu falo disso não Só vou falar dessa bandida, que é lá do bundão grandão Nós é o trem alemão, trilho, criante morrão Nós é artista, né bandida e só fuma balão Todo menor tem um plano bandido na mente Gordão pra fora, ela olha o brilho do pingente Todas suas amigas falem, ele não vale nada Chama suas amigas, aquelas que são mais safada Bebel tá marrento, só quer as verificada Coração de manhã, homem da vinte namorada Conheceu os faixa, não quis ir embora pra casa Sonho das piranha e o terror desses cara E o terror desses cara Eu não posso me preocupar com nenhum desses mano Eu tive que montar um plano pra duplicar a grana Um passo pra sair da lama eu sou abençoado Eu sou desejo das piranha e terror de mandado Pra otário é pouco papo nem parar do lado Lembro de os tempos passados eu tava derramado A ajuda que não me deram me tornou um astro E pra todos que tentaram foi caixão fechado Nós só cancela CPF correndo de laço Eu tiro todo esse estresse com o balão no caldo Acabei com as bala do pente, inimigo do estado Acabei com as bala do pente, inimigo do estado Hoje ela me vê de Nike e já me viu descalço Hoje eu sou o comentário aonde eu passo Ah, ah, menor top, sou o menor vida louca Nós te mata, bala voa, sou famoso e vim da boca Eu não sou modinho igual esse moleque trouxe Eu vou acabar com isso quando eu chegar nessa porra Tudo que eu visto é de grife, dentro do meu guarda-roupa Eu tenho várias novinhas, troco igual troco de roupa Eu tava com uma gatinha, uma ruivinha, ruiva loura Eu sou tipo NBA, mas não quero que se fome Foi primeiro real trap, no Google vai ter meu nome Esse menor é otário, ele parece meu clone Mano, eu chego e te mato, quando chega você some Eu sou da tropa do T, bem mais foda que seu bonde Ah, menorzinho, nessa porra eu sou bandido E quando eu chegar, tu sabe, vai ter um fuzil comigo Você sabe, nessa porra menor eu tava sumido Mesmo assim, tenho mais hype do que você, seu fundido Ah, 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 me odeio, eu não ligo Tenho milhares de fãs, eu amo ele e tá tranquilo Esse beat é do no pro, ou de merdao tá comigo Tu fica no Tik Tok, eu ando com o assassino Block com pet de 30, eu falo disso então Porque quem fala dessa porra é só quem já meteu a mão Block com pet de 30, eu falo disso então Porque quem fala dessa porra é só quem já meteu a mão Prova do T, ah, do martelinho, ah Ou de bebel, mano, mate, é pai Ah, ah, manda aquela, ah, ah É que ela reagiu minha foto com o emoji do diabinho Eu pensei, ai meu Deus, acho que ela cada pra mim Essa bandida, ela senta fora, depois ela joga de latim Quando me avistar no pele, ela faz o coraçãozinho Ela reagiu minha foto com o emoji do capetinho Toda pra ser minha fiel, toda pra ser minha lavinha Tá marcado nessa sua calcinha fininha Gosta disso, é só o cadão na hora, a galha da putaria É o de boxe, porra, na meta dos criança E exemplo pras criança É o mateca, ou de bebel Pena, tode, a barra da len Que ele jeitão, peitou o trem Ficou fodido, porra Pena, tode, a barra da len